Dom Romão, fazendo efeito João Donato, fazendo efeito Marçalzinho, fazendo efeito As gatas, fazendo efeito Jotinha, fazendo efeito Bertrame, fazendo efeito Ei crianças, não tem tisso em casa MPC, SP e sinal de fumaça Eu e meus camaradas levando um som Soltando verbo e só queimando um do bom Black alien, está em casa Andreinha, está em casa Zé Gonzalez, está em casa Bertrame, está em casa Beat Soul City, estão em casa Davi, o marroquino, está em casa Dundo e o seu baixo, estão em casa Mario Cifre, está em casa Eu misturei hip hop com samba Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama Essa é daqui, é pros que estão sempre do meu lado É isso aí, muito obrigado Na moral, está em casa Jackson, está em casa Carlos Beis, está em casa Diz Cicantes, está em casa DJ Nuts, está em casa Speed, está em casa Marcelinho da Lua, está em casa E o seu Jorge, está em casa Essa é uma homenagem A minha mãe Meu pai Meu filho Minha mulher Minha irmã E a toda minha família É isso aí, Tim Maia Racional Tchau 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 Obrigado.